Mongo e Drongo! Cadê vocês? Hã? Olha só quem nós temos aqui! Chefe! Volta aqui! E o Mongo e Drongo! Jaca Torta! E agora Drongo? Agora são três e quinze, Mongo! Não é isso! Então são três e dezesseis! Zongo! Zongo, por que você veio com a gente? Você foi adotado! Fui? Ah é! Uma mulher me adotou mesmo! Não! Não! Ela não! Chefe! Pare! Ela não pode te fazer mal agora! Você não é mais criança! Hã? É verdade! Eu sou adulto! Eu pago minhas contas! Eu tenho minha casa! Eu trabalho e ajudo a sociedade! Chefe! 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 Vamos lá salvar Mongo e Drongo! Isso aí! Te digo que o chefe é demais! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Precisamos fugir daqui, gente! O Mongo me considera a gente! Aaaaaah! Aaaaaah! Nós também queremos fugir! Tadinhos! Temos que ajudar! Tadinhos! 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 T Aaaaaaah! Chefe! Volta aqui! Esperem por mim, seus desalmados! Corre, Zongo! Temos que fugir daqui! O Mongo quer que eu vá junto com eles! Eu amo eles! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Um urubu! O quê? Vocês vão ajoelhar no milho por isso! Eu não fiz nada! Leve eles pro refeitório! Eles vão limpar o chão e ficar sem jantar! Ela me deu poder! Zongo! Obedeçam! Eu dou as ordens agora! Credo, Zongo! Ela me deu poder sobre vocês! Aaaaaah! Aaaaaah! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Ei! Voltem aqui! Aaaaaah! Aaaaaah! Chefe! O que veio fazer aqui, garoto? Eu? Eu? Mas continua um popo mesmo, hein? Aaaaaah! Eu... Aaaaaah! Eu... Eu vim trazer mais crianças pra senhora! O quê? O quê? Aaaaaah! Aaaaaah! Até que, enfim, você está sendo útil! Ih! Limpém direitinho, hein? Zongo! Quero ir pra casa, Mongo! Aaaaaah! Oh, não! Como você pode, Zongo? E o chefe! O que acontece com as pessoas nesse orfanato? Ajudem Mongo e Drongo a escapar a Blumanautas! Curtam o vídeo e se inscrevam para ver o próximo episódio na sexta-feira que vem! Tchau a Blumanautas!